Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje trazer a resinha de um perfume muito falado, muito usado pelas mulheres e também às vezes alguns homens também, né? Que é o perfume Fantasy, da Britney Spears. Essa gracinha aqui que vem nessa embalagem muito fofinha, cheia de brilho. Esse aqui eu troquei com a minha prima, na verdade ela ganhou e ela não gostou muito da fragrância e a gente fez uma troca. E junto com ele, ela também trocou comigo esse creme aqui pequenininho, que é um desodorante corporal, né? Do Fantasy também, o rosinha. E gente, eu já usei. O que eu posso falar pra vocês sobre esse perfume? Além de ser uma delícia, uma bombinha doce. Ah, ele é muito bom, agora eu entendo porque todo mundo fala dele. Eu amei, porque eu sou formiguinha, né? Gosto muito de tudo que é doce, assim, perfume, fragrância, cosméticos para cabelo doce. E ele não foi diferente, ele é docinho, dura. A durabilidade na minha pele, que é uma pele, como eu sempre digo, né? Vai de pele para pele. Mas na minha pele, ele durou umas 5 horas e projetou umas 3 horas. Eu passo ele, esse cremezinho aqui, na verdade, eu passo nas mãos. Ele é bem pequenininho, né? E, gente, eu sinto frutinhas aqui dentro. Eu já vou ler as notas, mas, assim, confesso que eu nem sei as notas e eu sinto frutinhas. Eu aposto que tem alguma fruta aqui. E é um doce, assim, um doce... Como eu posso dizer? Um doce chique, sabe? Ai, gente, eu confesso que eu gostaria de não ter gostado desse perfume aqui, porque quando ele acabar, eu vou querer outro. E ele é um pouco caro, sabe? Mas eu vou ler as notas para vocês. Opa! As notas de topo. Poxa, gente, nota amadeirada? Eu não sei se é eu que não sinto, mas eu não sinto nada, nada, zero notas amadeiradas. Eu não sinto, né? Quem sente, comenta aqui. O que eu mais sinto nesse perfume é algumas frutinhas. Eu sentia frutas vermelhas, eu pensava que tinha morango. Mas é o kiwi. Mas, assim, ele é tão docinho, tem um cupcake. É meio gourmand, né? É um perfume assim que eu indico, gente, para sair à noite. Agora que eu resolvi gravar, chegou visita. Então, relevem alguns barulhos aqui. Que tem criança, chegou duas priminhas minha aqui de Curitiba. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui com a minha filhinha. E eu indico para esse perfume, no caso, para meninas, né? Adolescentes. Todas as idades, na verdade. Ele é bem fácil de agradar. Agradou minha mãe, que é super difícil de agradar. E a minha mãe, na verdade, ela só tem duas fragrâncias, que é do Boticário. E ela gostou dessa daqui. Quando ela sentiu em mim, ela me gojeou. E se agradou a minha mãe. É porque é bom mesmo, gente. Então, essas foram, na verdade, minhas primeiras impressões sobre esse fantasy, né? Que lindo, maravilhoso. E até o próximo vídeo. Obrigada quem assistiu até aqui. Deem like e se inscrevam. Tchau. Tchau. Tchau.